Fala galera, beleza Puro? Hoje mais um vídeo top, instalamos a multimídia top nesse Honda City Então se você tem City, Fit, linha Honda, tá afim da multimídia top, assiste esse vídeo, tá interessante, cheio de tecnologia Estamos com esse City 2016 EXL maravilhoso, bem poucos desse na loja, bem completão E a gente instalou uma multimídia maravilhosa, assim, com muitos itens e não tinha como não compartilhar Quem conhece me chama de Marjul, eu tô sempre fazendo conteúdo sobre soma, larga, acessórios, reparações E mostrando um bocado de carros legais Nesse vídeo de hoje a gente instalou uma multimídia Android, 9 polegadas Substituímos a câmera de ré e colocamos uma com ângulo, né, direcionável E também câmera de monitoramento com uma visão frontal, ou seja, acontecer algum acidente ou algum tipo, você tá gravado Belezinha? Então, vou mostrar pra vocês, várias dicas aí, o que a gente fez, como funciona Primeiramente, dar uma voltinha no carro, né, pra quem conhece City já percebe alguns detalhes, né Certo retrovisor, detalhes em cromado, uma saneta cromada, as rodas Começar pela câmera A gente colocou uma câmera Full HD No mesmo padrão original, ou seja, desmontamos tudo ali Pra poder instalar A original a gente tirou Vou abrir aqui pra vocês verem Essa câmera é algo que ficou bem interessante Porque a câmera dos Hondas, dos Hondas no geral, são muito boas Não sei se vai dar pra ver aqui, ó A marca com o HD que tem escrito 4K Dynamic A câmera original desses carros São boas, mas quando troca a mídia, ela fica Fica esquisita, parece um olho, assim E aí Com essa ficou bem top Basicamente aqui Padrão original Moldura, friso Black piano, ficou bem bonita Deixar ela dedicada assim Aqui tá no Apple CarPlay Então Então todas as funções do cliente tá aqui O celular tá aqui Ela espelha com o celular desligado E por Wi-Fi O que que tem de interessante isso aqui, ó A gente manteve todos os padrões originais, né Então iluminação liga ao usar a lanterna Colocamos essa câmera frontal aqui de gravação Deixa eu mostrar pro lado de fora Tá vendo aqui, ó Esse carro é do meu cliente Fernando Tem um canal Ele trabalha fazendo Higienização das piscinas É um excelente profissional E ele precisa muito dessas câmeras Ele tá no dia a dia Eu uso o carro todo santo dia Então isso aqui é um Uma segurança pra ele Estacionou, né Saber o que que tá acontecendo As gravações Já chego lá e mostro pra vocês Essa versão dele por ser a Uma das top de linha O aro, ó É digital Olha que louco Olha como ficou tudo bonito Harmônico Os comandos de volante funcionou Mesmo padrão Aqui é o menu Do aparelho, né Então aqui tem todas as informações necessárias A rádio Vou colocar numa rádio aqui pra vocês ouvirem Os comandos funcionando A gente pode mexer por aqui também Bocana alguma Só ficou bem grave Mas eu não posso ficar mostrando Músicas por causa dos direitos autorais Enfim Vamos pra casinha aqui de novo Que a gente vai clicar Tem todos os apps aqui, ó Então tem o Play Store Você pode baixar seus aplicativos Rádio As programações do controle de volante Olha o tanto de opção Que você pode programar o seu volante Você customiza do jeito que você achar Interessante USB a gente manteve no original Viu o cabo pra adaptar Não precisa cortar nada de fio Vamos aqui Aqui onde tem o espelhamento, né Seja pra Android Ou pra iOS Isso aqui, cara, o mais legal de tudo Porque, ó Os aplicativos de espelhamento, né Android Auto e Apple CarPlay Deixam as figuras bem grandes Bem fáceis de você conectar, né Deixa bem prático Então se você tá dirigindo aqui é bem tranquilo Quando o espelha fica os ícones muito pequenos Câmera de ré Câmera de ré é o seguinte Engatou a ré, ó Ela já vai funcionar O ângulo você pode ver que é diferente A qualidade, ó A oficina tá meio bagunçada ali atrás Mas olha como a qualidade é boa E o que é legal é essa parte dinâmica aqui, ó Eu vou encostar a porta e vou mostrar pra vocês Vou dar uma partida aqui Ali pra frente, depois eu dou uma rézinha Vou fechar o carro Vou meter a ré Vendo ele virando pro lado e pro outro, ó Demora alguns segundinhos, mas, ó Ele acertando Essa parte da câmera aqui é muito legal pra fazer Manobras, balizas E aí a câmera frontal aqui é o seguinte Ele tem a opção de câmera frontal mesmo, né Pra você estacionar Mas o cliente optou por não colocar Aí você vem aqui, ó Traffic Safety Guard Aqui, ó Ele mostra a visão de cima, né Então se quiser manobrar o necessário Você pode usar ela, pode te ajudar Aqui, ó, você regula A visão dela, né Vou colocar pra cima, pra baixo, tá vendo Beleza, vamos focar aqui, ó Você vem aqui Maria, nesse vídeo aqui você corta o que eu fiz aqui, tá De desligar Vem aqui Traffic Tá lá Aí você vai vir aqui, ó Vem aqui, playback Agora aqui, ó Ele pegou todos os vídeos A hora Olha lá como é que tava a avenida Detalhe Que ele pega até o áudio e tal Tá vendo? Então aqui todos os vídeos, tudo que aconteceu E aí ele vai gravando e já vai limpando Cara, isso aqui é muito funcional Lá fora o pessoal já usa muito essa tecnologia, né Pra evitar acidentes Comando de volante ok USB original Câmera de ré Dinâmica Câmera frontal pra segurança A mídia top no padrão original Olha que brilho Olha que lindo ficou Observações, tá Não vendemos essa mídia O cliente comprou pelo AliExpress Pressão Trouxe e a gente fez a instalação com muito carinho Galera Que tal o dono da máquina? Gostou? Ficou bom? Sensacional Sem palavras Superou as expectativas aí Ai que legal Pra galera que precisar de piscinas e reformas aí, ó Fab Piscina Siga lá no Instagram, lá Vocês vão ver as fotos dos meus trabalhos lá Legal Manja muito, viu galera? E é isso Não tem muitas delongas Quem tiver dúvidas Deixe aí nos comentários Galera, esse é mais um vídeo Se você gostou Desce aquele like Compartilhe com os amigos Faz um comentário legal Até mais Gostou? 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 R evaluations Gostou? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto